Música Começando mais um dia hoje aqui de Hiroshima Que fica um pouquinho mais pro sul do Japão Fica mais ou menos umas 5, 6 horas de Tóquio de trem-bala A gente quebrou a viagem em Kobe pra poder conhecer Kobe e depois ir pra Hiroshima A gente tá aqui perto do memorial, em uma região cercada de cerejeira A gente tá a coisa mais maravilhosa do mundo A gente aproveitou pra fazer umas fotos por aqui E eu não pesquisei muito sobre Hiroshima, eu queria deixar a cidade meio que me surpreender Geralmente eu pesquiso bastante, né, leio, vejo vlogs Hiroshima eu preferi sentir o local Eu sei que eu tenho uma história muito triste Mas também tem uma história muito bonita de se reerguer A cidade é linda, recheada de parques As pessoas são muito alegres, muitos restaurantes, muitas lojas, enfim E eles querem passar a imagem de paz Que o que aconteceu não se repita mais, né E tá bem bonito E agora a gente tá indo pro memorial, pro museu Mostrando um pouquinho de Hiroshima pra vocês Olha, assim que você chega aqui no memorial Você tem vários fichários com as informações sobre aquele dia E um pouco mais sobre depois e as causas E tipo, a soma final do estrago em português e em outros idiomas Mas é bem triste E uma coisa no final aqui que eu achei bem legal pra mostrar Perdoar, mas nunca esquecer A paz nunca vem do ódio Como ele era antes E aqui é como ele ficou logo após a bomba Olha a região ao redor, gente Eles mantiveram a estrutura exatamente como era naquele dia Como ficou naquele dia, né Eles sempre restauram, mas não modificam A gente tá aqui no memorial de paz em Hiroshima O Eidon foi a única parte que se manteve depois do ataque Todo mundo tava dentro dele, morreu instantaneamente E tinha muito debate se eles deveriam manter ou não, né Essa imagem aqui em Hiroshima é num lugar tão pacífico hoje, né Mas eles decidiram manter E isso servia, era um prédio público E era servido para, tinha várias funções diferentes Mas ele tinha muitos halls, muitas exibições de arte culturais aqui da cidade E hoje ele tá aqui num parque maravilhoso É um lugar que todo mundo vem, obviamente, quando visita Hiroshima Muito forte ver isso de perto Mas é importante, né Faz parte da história E queria muito que as pessoas aprendessem com os erros dela Essas guerras que existem hoje não existissem mais Isso aconteceu em 1945 Você olha hoje, Hiroshima é uma cidade com cerca de um milhão de habitantes Linda, linda, linda Com prédios enormes, muitos parques Foram cerca de 140 mil pessoas que morreram aqui em Hiroshima A bomba de Nagasaki, ela era mais forte, mais poderosa Porém, é caindo numa região que não tinha tanta gente como aqui Então o estrago de vida foi bem menor O saldo da guerra, como vocês sabem, foi absurdo Antes dessa bomba cair, já tinha morrido muita gente em outros ataques Mesmo assim, não foi suficiente para parar Até que finalmente atacaram Hiroshima Aqui também fica a Hiroshima Orizuru Tower Que é um observatório que tem aqui, ó Aqui tá a loja de souvenirs E aqui tá a torre, a entrada pra torre Ela abre hoje de 1 a 7 E custa 900 ienes pra turistas Se você tem passaporte, pode trazer que você paga metade O valor total é cerca de 17 É, de 1.700 ienes Olha, esses são os passarinhos Que chegam no mundo inteiro São colocados aqui dentro E aí A CIDADE NO BRASIL 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 . Nossa, que melhora! É legal! É legal! É legal! A senhora veio em ditatou. O Profet da Saída. Descobriu um novo talento. A saída de vento, eu digo que esperamos Falei que eu não era muito fã Até que estou aqui arrasando De quanto? 6 A 6 Loser É uma partida em Tepa É uma partida em Hiroshima 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 Haku na Tata E quando eu falo Mark Ele fez um step back É uma partida em Hiroshima É uma partida em Hiroshima É uma partida em Hiroshima